Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês, vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. O segundo suplente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Thierry Weineiber, assumiu na quinta-feira, 22 de junho, o cargo da vereadora Kátia Iribarren, que está em licença médica. A vereadora é presidente do Legislativo e o cargo foi assumido pela vice-presidente Verônica Alencastro. Thierry deve participar nesta segunda-feira da sessão ordinária, já ocupando o cargo de vereador. O primeiro suplente, Patrício Farias, não assumiu o cargo também por motivos de saúde. Em conversa com a nossa reportagem, o vereador Thierry disse que, se possível, usará o período para apresentar alguns projetos na casa. A sessão ordinária na Câmara de Vereadores será realizada às 18h, desta segunda-feira, 26 de junho, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.